Música Fala gente, sabadão Estamos aqui parados num posto em algum lugar de São Paulo Por que? Porque estamos indo para o salão do automóvel E eu sei que vocês gostam de acompanhar aí algumas viagens, finais de semana Olha meu pai aqui, mamãe entrando no carro e a gente tá indo Nós compramos um dinossauro que faz isso Dá tchau pai Dá um tchau aí papi Ah, o dino Já compraram o dinossauro O novo dino da Silva Sauro para a clínica O novo dino da Silva Sauro para a clínica É isso aí E é isso, daqui a pouco a gente conversa E os cebolitos aparecem Gente, ó, come cebolitos, é isso mesmo, pronto Passou, e o meu irmão tá aí Ah, que lindo Vai ter muita foto com isso aqui Novas aquisições Obrigada Obrigada Tchau 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 Não? Ah, então tá. Fran, como que você tá aí? Jogando fácil, com sempre. Com sempre, com sempre. Só jogamos fácil aqui nessa família. Muita humildade. Nossa! Só pra constar que esse aqui é o meu tipo de carro. E esse aqui. Juro! Agora, no Dream Lounge, a gente comprou o ingresso que é o Kit Box Super Fun. A gente tem acesso ao Dream Lounge, a gente fica bem partindo dos carros, mas tem uma Ferrari ali, ó. Já tirei foto com ela. Enfim, muito legal. Achei que valeu bem a pena. Tô super parte dos carros tops. Eu acho bacana o Dream. Esse é o meu. É uma máscara bonita. Eu adoro um carro quadrado. Vai entender. Eu acho que é o Audi R8, né, mama? É. E nós duas... Vamos tomar um picolé, né? Porque a gente vai ter que esperar mesmo. Muita gente. Muita gente. E muitos carros. E muitos carros. Música 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 O que você tá achando? Jogando fácil como sempre, só distribuindo agora Quarto como cena Legal? Só foi mais do que você Bom Saímos do automóvel e viemos para o hotel Eu vou dividir quatro com o quarto com o meu irmão Gente, vocês não tem noção Quantos anos faz que isso não acontecia A gente sempre viajava juntos Com a família e a gente sempre dividia quarto Quatro anos e meio Faz quatro anos e meio que a gente não divide um quarto E a gente vai dividir hoje Por quê? Porque amanhã o meu irmão vai fazer prova de residência da Unifesp Aqui em São Paulo Então ele veio junto com a gente hoje Pegou a dispensa lá da residência para vir fazer a prova Daí ele já veio com a gente E foi no seu automóvel com a gente Mas assim Vocês vão me fazer muitas perguntas Sobre a prova de residência Então se vocês vão me fazer perguntas Já deixa as perguntas aí nos comentários Que quando ele tiver um tempo Depois que passar as provas Depois que ele casar Que ele casa em janeiro Quando ele voltar Aí a gente tenta gravar alguma coisa Se não eu vou tentando Vou perguntando e vou respondendo mais ou menos pra vocês E daí depois eu gravo um vídeo com ele O que vocês acham? Vou mostrar o quarto pra vocês rapidinho Ó, tem uma mesinha, sofá Nossas camas Dá um tchau, irmão Ó, fazer prova amanhã, hein? O vídeo vai sair ainda, talvez demore, mas vai sair Ó, promessa, hein? Promessa, hein? É isso aí Gente, médico Vai se formar na residência de clínica médica esse ano Vai casar em janeiro e tá fazendo prova Pra residência de cardiologia, hein? Sim, e vamos falar sobre o principal medinho Transição, faculdade e vida médica Aí, ó, ó Eu sei, é o que mais querem saber É o que mais querem saber O que fazer depois do sexto ano Vídeozão, hein? Vídeozão, vai sair Promessa e dívida Com certeza Gente, esqueci de mostrar uma parte do quarto pra vocês Bem importante, ó Vou abrir aqui Ai, que difícil Cozinhazinha Ai, que difícil Ai, que difícil Ai, que difícil Deu vez que eu detonou o bagulho Ai, que eu tô fazendo com uma mão só, né? Enfim, ó, a cozinha E agora a gente vai comer A gente tá indo, na verdade, encontrar meus pais Pra gente ir comer num restaurante que tem aqui no hotel Ou 30º andar Não sei o que, não sei o que Vamos ver se a gente vai achar isso Se vai dar certo É, vamos ver se vai dar certo Estamos indo E eu tô indo descalça Porque eu quero pegar um sapato da minha mãe emprestada Porque meu pai está boendo muito E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música Bom gente, banho tomadinho Agora a gente foi lá no Starbucks Buscar, minha irmã foi buscar café E eu tô testando os chás gelado Porque eu não tomo café E eu pedi o chá gelado com limão Chá verde gelado com limão Historicamente eu amo, eu amo chá verde E eu achei muito ruim Agora eu tô com um troço de 300ml De chá verde que eu achei muito ruim Só que eu vou tomar porque tipo assim Eu tomo chá verde todo dia Então quando eu não tomo Eu sinto muita falta, muita falta mesmo Então eu vou tomar pelo menos metade desse troço Vícios Vícios, exatamente E aí eu vejo depois Sei lá, eu achei meio ruim Eu não sei se é porque tá gelado Eu sempre tomo quente É, o que que é Mas na próxima vez que eu for Eu vou testar o quente Pra ver se eu gosto Porque o gelado não rolou Não rolou mesmo Mas Só quem quer ver Ó Bem bonitinho Bom Agora são 11h30 A gente vai almoçar agora Pra dar tempo de levar meu irmão pra prova Que ele tem que estar lá uma hora Então a gente tá aqui agora E vai almoçar Preta, era a única que eu tinha Não sei se pode Ó Kit prova do maninho Clássicos Apenas clássicos Só diferenciar da borrachinha preta Ah, mas Sem borramentos Sem borramentos É isso aí Vai dar bom Vamos lá deixar o Nenis Espera E tinha muito trânsito E com esse trânsito Corria a possibilidade dele Se atrasar pra fazer a prova Ele desceu do carro E tá indo a pé Deve dar umas duas quadras Pra frente daqui Da onde a gente tá Mas se a gente fosse de carro Ia demorar mais uns 15 minutos Pelo menos Então ele já desceu E foi andando Meio nervoso, né Passamos nervoso agora Com medo de perder a prova A pessoa já fica nervosa Pra fazer prova Porque é igual Não, igual não É pior que fazer vestibular E daí ainda Corre o risco de se atrasar Inclusive porque Aqui perto A gente percebeu Que tá tendo Local de prova do Enem Então tem muita gente Muita gente Muita gente Aí tá muito trânsito Mesmo sendo domingo Ainda mais que tem algumas ruas Que ficam fechadas Aqui no domingo, né E agora a gente tá indo Pro shopping Em família Família que ficou pra trás, né Que o irmão vai fazer a prova E depois a gente vem Buscar ele E volta pra casa Pra Janeville A gente finge o costume Num banheiro assim, né Gente Tipo, ó Dei um molhado Fino, fino o negócio aqui Bom, agora estamos aqui Vamos tomar um Eu vou tomar um chá E meus pais vão tomar café Com um docinho Pra gente esperar Enquanto que Tipo, as lojas vão abrir Mesmo às duas horas, né Mas A Cé Forró Já estava aberta Já fiz minha passagem Épica Rápida Pequena e épica E agora a gente tá aqui Pra vocês quiserem saber Qual o shopping eu tô Tô no JK Iguatemi Tá vendo? E ó É bem bonito o lugar do café Então, bem-vindo Bem-vindo E tem a cidade lá Bem maravilhoso Papai e mamãe compraram um cestinho de elefante Pra botar na clínica Agora o papai tá como? Andando com elefantinho pelo shopping Bom gente Então a gente já tá indo pra casa A gente fez uma parada aqui No meio da nossa viagem E Tô aqui com esse carro bonitinho no fundo Pra fazer um estilo Eu só queria encerrar esse vlog Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E me deixar um comentário, tá? Então é isso Um beijo E até o próximo